Fala tropinha, beleza? Meu nome é João e rapaziadinha, tamo aqui gravando um vídeo aqui de react Se eu queria, eu tava, eu não ouvi a música, eu não sei como é que é essa música É o rap dos ouro do One Piece, o maior espadachim do mundo, Ned Yates, dos 7 minutos Então, já deixa o like, se inscreve no canal, que eu voltei com tudo agora, que eu ganhei um PC Ganhei um PC, ganhei um PC da estúdio PC Que eles me mandaram pra aqui, eu sério, eu ganhei um estúdio PC, depois eu mando um vídeo sobre isso, agradecendo a eles Então rapaziadinha, então eu vou começar a gravar vídeo agora por aqui, no Youtube, pelo PC Então, começa aí, vamos lá, 3, 2, 1, play Não sei não, hein, tá com cara de que não segue ainda os 7 minutos nas nossas redes sociais Segue lá eles e se inscreve no meu canal Juro Vai Quando eu era criança, essa história começou Só pensava em lutar com espadas Então uma garota mais forte desse do jogo Se prepara e vai ser derrotada Mas não importa o quanto eu tente Ou o quanto eu treine Queenie sempre vence Eu perdi duas mil vezes Não vai ficar assim Eu vou treinar muito Promete pra mim Onde não vai ser o maior espadachim do mundo Porque teve que ser assim Porque isso aconteceu Eu cuinava Ó, vou só te falar pra vocês rapaziadinha Que, é, só pra te lembrar Esse rap vai ter spoiler Quem não assistiu One Piece Pode pular esse vídeo E assistir outro vídeo Porque esse aqui vai ter spoiler Tem spoiler Deu, então Já, já tô avisando já Pra não ter crítico Mas só tudo vai ficar bolado assim Então, vamos lá O graf tá bom O graf tá bom, tá gente O graf da música tá, ó Tá foda A música tá muito boa, gente A música tá, ó Perfeita Eu juro Hoje eu vou ser O maior espadachim do mundo Santo e o Eu vou do estilo três espadas Rodando esse mar azul Eu quero um caçador de pilhas Te amarrando numa cruz Que minha vida foi mudada Com esse mão quente de luz E entrei pro bando do chapéu de barra Eu vejo meus amigos Sabem o que eu faço contigo Eu corto Não importa o inimigo Todo mundo sabe disso Eu sou Minha carcaça Machucada Mesmo assim Eu te vejo Minhas espadas São pesadas Pois carrego Sentíveis Expondo esse tipo Eu fiz a fim É melhor que eu lhe diga Eu vi a pior Sua lâmina sentimento O pai do Luffy Eu acho que é o pai do Luffy Não sei Porque O meu amigo que assistiu comigo Ele falou que Esse cara aí Que tem o chapéu É o pai do Luffy Mas eu não sei Ele pode tá errado Editor Se for o pai do Luffy Bota aí Bota aí Depois no final do vídeo Me procura no meu coração Se ele me pergunta Se eu não vou regoar E a minha revolta é tão Porque sinto que estou levando o palco para trás As promessas que eu fiz Terão tido em vão Lágrimas escorrem no meu rosto Eu fui derrotado de novo Dessa vez eu não morre por pouco Então estou tão distante do sol Você pode me ouvir Eu tenho algo a dizer pra ti Capitão Eu prometo pra você Eu posso morrer Mas nunca mais eu vou perder Não aceito morrer, que eu não realiza o sonho Meu nome é do bozo, que eu judei O sonho é você, o maior espanha do mundo Muito boa a voz Gente, a música tá muito boa Então, eu vou falar sobre o... Chegou o momento de spoiler Já tava dando spoiler já Mas chegou o momento do spoiler Cara O One Piece é uma série muito boa Ela é uma série Tipo que Que foi a primeira Foi o primeiro anime que eu assisti Completo, todos os capítulos Todos os filmes, todos os mangás Eu tenho todos os animes Mas a que mais A que eu mais gostei Foi One Piece e Naruto É, só essas E Dragon Ball assisti só um pouquinho Foi só de leve Foi de leve Mas One Piece ganhou Ganha de tudo Que One Piece é muito bom, cara, muito bom Então É Então, rapazadinho Esse Essa foi a música De One Piece do Zoro Eu posso trazer mais Então É só isso, rapazadinho Então, rapazadinho Esse foi o vídeo Se inscreve no canal Compartilha o vídeo Pra todo mundo E Rapazadinho Só lembrando que Eu vou começar a voltar Eu vou começar a voltar A gravar vídeos aqui No No YouTube E também fazer lives Então É só isso Então, rapazadinho Então É só isso Se inscreve no canal Continuo falando isso aí Toda hora Mas É só pra lembrar vocês Porque Meu vídeo Meu canal Tá indo muito bem Entendeu, rapazadinho Eu fico meio desanimado Por isso que eu Mas Por favor, rapazadinho Me dá Bastante like Pra eu Continuar gravando o vídeo Pra vocês Porque Não tá muito fácil não Então É só isso Valeu Falou E fui Tchau